Quer saber como otimizar o seu trabalho na hora de configurar os materiais? E com isso ganhar muito tempo no Revit? Então fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma ferramenta, um recurso que a gente tem aqui dentro do Revit, que a gente consegue salvar uma série de configurações e materiais em um arquivo, e esse arquivo pode inclusive ser enviado para outra pessoa e ser usado em outro computador. E quando a gente pega esse arquivo e coloca para dentro do Revit, já vão estar ali todos esses materiais configurados, então não é necessário ficar configurando toda vez os materiais. A gente pode inclusive ir aumentando essa nossa biblioteca, e essa biblioteca não precisa estar necessariamente dentro do template, então ela pode ser externa, esses materiais, e a gente vai colocando conforme a nossa necessidade no nosso projeto. Então o que eu vou mostrar aqui para vocês, isso se chama então Biblioteca de Materiais do Revit. Bom, então vamos lá. Eu estou aqui com o Revit aberto, inclusive esse projeto que eu vou mostrar isso para vocês, é uma reprodução que a gente fez aqui no nosso escritório, de um projeto da Doma Arquitetura. E agora então eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para inserir essa biblioteca de materiais aqui no projeto. Então eu vou vir aqui na aba Gerenciar, e Materiais. E vai abrir agora o navegador de materiais desse nosso projeto. Aqui para mim ele já está aparecendo, mas provavelmente vai estar assim no navegador de vocês. A gente tem bem aqui embaixo essa opção de Biblioteca de Materiais. E quando eu clico aqui nessa setinha, vai abrir então algumas opções. Para mim, por enquanto está minimizado, mas quando eu clico aqui em Início, vai me mostrar então quais bibliotecas eu já tenho carregadas aqui nesse projeto que eu estou trabalhando. Então notem que aqui tem diversas pastas, então esses materiais aqui são os que já vêm aqui no Revit, então isso já vem carregado quando a gente instala o programa. E aqui embaixo a gente tem então outras pastas, que são os materiais das bibliotecas que nós configuramos aqui para os nossos projetos. Então conforme eu vou abrindo essas pastas, notem que aqui dentro ela está subdividida também. E quando eu clico aqui em cima, aqui ele vai me dar uma lista com todos esses materiais já configurados. Então conforme eu vou clicando aqui em cada um desses materiais, ele já vai me dando então todas essas configurações. E para quem não sabe exatamente como que funcionam os materiais aqui no Revit, vou dar uma breve explicada. Aqui no Revit os materiais não é só uma questão de cor e textura, ele vai levar junto com ele diversas informações. Então todas essas abas que a gente tem aqui em cima são referentes a esse material que eu acabei de selecionar. Então aqui a gente tem nessa aba identidade, tudo que é em relação às informações desse material. Então eu tenho a descrição dele, a classe dele, então eu vejo que é um material de MDF, que o fabricante é da Arauco e o modelo é esse daqui. Então conforme eu vou clicando aqui em outros, notem que vai trocando essas informações de acordo com aquele material. Agora seguindo aqui para as outras abas, a parte dos gráficos é como esse material vai se comportar quando a gente estiver trabalhando ali no Revit. Então para quem não sabe, a gente tem vários estilos aqui dentro do Revit que a gente pode deixar os desenhos coloridos, ou então sem a cor de fundo, ou então mostrar esses desenhos com uma textura. e a gente configura tudo aqui. Então aqui estão as cores desse nosso material e depois a gente vai ter aqui a aparência. Então qual que é essa textura que vai ter esse outro material. Então conforme eu vou clicando aqui e aí mostrando essas outras cores, essas outras aparências. E tudo isso já está configurado nessa biblioteca, certo? E todos esses materiais que eu estou mostrando para vocês aqui dentro da biblioteca, eles ainda não estão carregados aqui no projeto. Então como que eu faço agora para pegar esses materiais? Então isso aqui vai ser uma base para eu selecionar os materiais que eu vou usar nesse projeto em específico. E quando eu venho aqui, agora eu vou pegar, por exemplo, um MDF da Duratex. Então agora eu vou selecionar aqui um material da biblioteca. Então eu vou clicar aqui, a gente tem as várias linhas, certo? Então dentro dessa biblioteca aqui do MDF da Duratex, a gente vai ter aqui a linha Design, a linha Duna, a linha Essential. Então tudo isso está aqui. Então eu vou clicar aqui e vou escolher, pode ser esse material aqui. Agora para eu inserir esse material na biblioteca do projeto, é só eu clicar nessa setinha aqui. E quando eu faço isso, agora sim, ele já faz parte então dos materiais desse meu projeto. E agora que eu fiz isso, eu já posso então usar esse material aqui ao configurar o meu projeto, ao fazer a marcenaria desse projeto. E como que eu faço agora para inserir novas bibliotecas aqui para dentro? Então eu vou mostrar isso para vocês com a biblioteca de pinturas, que inclusive eu já deixei ela fora, ela ainda não está aqui carregada. E vocês vão ver como é super fácil a gente fazer todo esse processo e depois pintar com a cor que a gente quer desejada de dentro dessa biblioteca de materiais. Então para isso eu vou vir aqui e vou selecionar a opção Abrir Biblioteca Existente. E agora ele vai me abrir uma pasta, eu até vou voltar aqui, onde a gente vai selecionar essa biblioteca em específico. Então ela faz parte das pinturas e revestimentos e aqui a gente tem então a biblioteca de materiais das pinturas da Souvenir. Então eu vou abrir e agora vai aparecer uma nova pasta aqui na minha biblioteca de materiais com esses materiais já configurados com as cores da paleta de cores da Souvenir. Então aqui está a biblioteca e como vocês podem ver, vou até aqui aumentar um pouco, a gente vai ter toda a biblioteca já configurada com as cores. Então digamos que eu quero agora trocar alguma das cores ali das paredes que eu estou usando nesse projeto. Eu posso selecionar qual cor eu quero e adicionar então a minha biblioteca e depois a gente só vai pintar com o comando de pintura. Então vou mostrar agora todo esse processo para vocês. Então aqui, conforme a gente vai vendo, a gente tem muitas cores mesmo. E o ideal, na verdade, é escolher essa cor no catálogo da Souvenir e depois é só procurar a cor aqui dentro dessa biblioteca. Então agora eu vou escolher uma cor aqui dentro da biblioteca. Então pode ser essa daqui, tranquilidade. E eu vou fazer o mesmo processo. vou clicar aqui nessa seta e eu acabei então de inserir essa cor com ela já configurada com a cor que é da paleta da Souvenir. E agora eu vou dar um OK. Então agora eu vou pintar uma parede aqui do projeto com essa cor que a gente acabou de escolher. E pode ser essas duas paredes aqui. Então para isso, eu vou vir aqui na aba Modificar e vou dar então o comando de Pintura ou então PT no teclado. E agora vai abrir então uma janela com todos os materiais que a gente pode então selecionar para inserir no projeto como uma pintura. Aqui a gente não consegue fazer nenhuma modificação, só realmente selecionar esses materiais. Então agora aqui eu vou pesquisar pelo nome. Aqui tranquilidade. Vou selecionar esse material. E agora algo bem importante é que a gente precisa selecionar o material e depois selecionar a parede que a gente vai pintar. A gente só vai dar concluído aqui depois que a gente já aplicou esse material. Então eu clico aqui na parede e feito. Eu já pintei essa parede com a cor escolhida. E o mesmo é eu vir aqui. Agora sim eu posso dar concluído. E com isso, então a gente já usou essa cor de forma super rápida sem precisar ficar configurando ela do zero toda vez. Então com esse recurso a gente consegue otimizar, mas muito, muito mesmo o nosso tempo transformando horas de trabalho em minutos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e qualquer dúvida que possa ter ficado podem comentar aqui embaixo nos comentários. E a gente aceita também dicas e sugestões para novos vídeos. Vou ficando por aqui. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí